TV da Fronteira, o sucesso é todo seu. O governador em exercício Mauro de Nadal, deputado Mauro de Nadal, esteve aqui no município de Genes de Sergueira para assinatura da ordem de serviço para o asfaltamento ao distrito de Jorge Lacerda. Nós conversamos com ele e você acompanha agora. Olha, é um importante momento, é a segunda vez que estou aqui em Genes de Sergueira como governador inteirinho. Estive em 2021 fazendo o encerramento das atividades naquele momento aqui no município, anunciando 11 investimentos e nesta oportunidade novamente estamos aqui com o aval do nosso governador Jorginho Mello que está em uma missão oficial internacional, vice-governadora também. O governador está buscando mais um voo direto de Santa Catarina agora para a Europa. Já conseguimos um avanço importante dias atrás, consolidando um voo saindo de Florianópolis até o Panamá, ligando os países caribenhos, ligando o Canadá e Estados Unidos. E agora o governador está nesta missão justamente para tentar a busca de mais um voo internacional ligando Portugal e de Portugal, Europa, Ásia, todos os países que fazem conexão por ali. E nesse momento, então, coube a mim, enquanto presidente, junto com todos os nossos colegas deputados, exercer a governança de Santa Catarina por esse período de sete dias. E estar aqui no município de Dionísio Sergueira fazendo uma entrega tão importante, consolida esta grande parceria. Este município me adotou como filho, né? Em 2021 recebi o título de cidadão, honorário aqui do município de Dionísio Sergueira. E nada mais justo do que estar aqui, né? O bom filho sempre volta à casa, como se diz, né? Mas voltar com anúncios importantes, como este, de uma boa parceria do governo do estado com o município de Dionísio Sergueira, para nós levarmos não só conforto, mas levarmos também o desenvolvimento para a área rural do município, fazendo uma ligação até o Distrito de Jorge Lacerda, uma ligação asfáltica. É um início, é um começo, né? A intenção do nosso prefeito, a intenção da vice-prefeita e os vereadores é justamente fazer a ligação até a comunidade. Mas a gente precisa caminhar em etapas, né? Sempre tem dito, vamos só. Vamos em etapas que a gente sempre chega lá. Quando a gente pensa um projeto muito grande, às vezes é difícil ter que se concretizar. Mas quando você faz em etapas, fica um pouquinho mais fácil, porque daí a gente consegue ajudar todos os municípios da região e ajudar também a Dionísio Sergueira e aquela parcela que vem para Dionísio, bem aplicada da forma como está sendo feita pelo nosso prefeito, nós vamos conseguir levar o asfalto de 5, 6, 7 quilômetros, logo, logo estaremos lá na comunidade. Olha, o grande projeto da minha passagem enquanto deputado estadual foi a nossa lei que fez toda essa reestruturação do Porto Seco, né? É provocado pelo nosso prefeito, aliás, o nosso prefeito Tiago tem feito um trabalho de excelência aqui no município de Dionísio. O prefeito transformou o município para melhor ao longo desses 8 anos, abriu as portas de Dionísio Sergueira para Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo. Quando nós conseguimos fazer com que aquele sonho lá de trás, que era toda essa reestruturação do Porto Seco acontecesse, foi um grande salto para o desenvolvimento. As pessoas que aqui vivem terão uma expectativa, uma esperança de dias melhores, com oferta de emprego, de qualidade de vida, graças a todo esse trabalho que foi feito lá de bastidor, que depois se tornou realidade e hoje já começa a fazer parte da vida das pessoas que aqui vivem. Então, o grande salto de desenvolvimento para toda essa grande região foi justamente a reestruturação do Porto Seco. Bom dia a toda a nossa população. Um cumprimento especial ao nosso governador em exercício, Mauro Benadal. Agradecer mais uma vez a sua presença aqui em Dionísio Sergueira. Hoje, um anúncio muito importante, que é essa obra esperada há muitos anos pela nossa população, o início do asfaltamento de parte da estrada que vai até o distrito de Jorge Lacerda. Eu costumo dizer que em cada canto que a gente anda no nosso município tem uma marca do deputado Mauro Benadal. Ele nos ajudou na parte da infraestrutura, na parte da agricultura, na parte da saúde. Essa questão da lei que condiciona a concessão de benefício fiscal para as empresas catarinenses que importam produtos do Mercosul, a entrada da mercadoria por Dionísio Sergueira é de autoria do deputado Mauro Benadal. De modo que ele tem um rol extenso de serviços prestados pela nossa população. E toda vez que vem aqui, que é com bastante frequência que ele está presente, até pelo fato dele ser da nossa região, ele sempre vem com boas novas. E hoje, então, para anunciar esses cinco quilômetros de asfalto que nós vamos fazer. A obra já foi listada, ela será executada em duas etapas. Essa primeira etapa são dois quilômetros e meio. E assim que for concluída essa primeira etapa, será iniciada a segunda etapa dos outros dois quilômetros e meio. De modo que o que nós conseguimos viabilizar, com a ajuda do deputado Mauro e com a ajuda do governador Jorginho, foram esses cinco quilômetros. Na primeira licitação que nós já fizemos, o valor estimado para fazer os primeiros dois quilômetros e meio é de cinco milhões. E nós tivemos uma grata surpresa, que foi a redução desse valor para três milhões e novecentos e quatorze. De modo que foram economizados mais de um milhão de reais, que lá no final nós vamos sentar com o deputado Mauro, sentar com o governo do estado, para que a gente possa utilizar essa economia que foi feita, de mais de um milhão, transformando isso em mais asfalto, aumentando então essa estimativa inicial de cinco quilômetros, aumentando para quem sabe seis, seis quilômetros e meio, sete quilômetros, quem sabe, né? TV da Fronteira. O sucesso é todo seu.